Quando foi que nasceu essa ideia do Bitcoin? Quando é que o policial vira investidor? É, o Bitcoin não é investimento, o Bitcoin é poupança, né? Poupança. É isso. Não existe investimento em regime de juros real negativo. O governo imprime, em média, 23, 24% mais reais ao ano. Nada que lhe pague garantidamente descontado de risco mais do que isso é investimento. Nada que você chegue no banco é investimento, nada disso. O que ele chama de renda fixa é perda fixa, é o que ele chama de renda variável, é perda variável. Eu fiz doutorado em finanças, eu fiz mestrado em direito privado econômico, fiz mestrado em law and economics, eu estudei micro e tal, eu estudei política financeira, estudei um pouco de escola austríaca também, os ciclos econômicos, e eu consegui entender que estava, depois da crise de 2008, estava existindo guerra ao dinheiro, estava existindo juros negativos, e aí eu descobri um texto de um cara chamado Fernando Uric, que em 2015 falava sobre o juros negativo, a guerra ao dinheiro e que a solução era o Bitcoin. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Só que a maioria das vezes que eu ouvi falar disso, eu achava que era pirâmide, que era golpe, não sei o quê. Eu dormi 11, dormi 12, quando você perguntava, dormi 13, pesquisava na internet, a maioria das coisas era golpe, né? Ainda sabe qual é que teve o TEDxFree, que ele fudeu... Não, o TEDxFree foi depois. Deu um bocado de gente, né? Quando abriu a Fox, eles davam dinheiro. Como hoje em dia a maioria dessas corretoras aí dão dinheiro pra você abrir conta, eles querem aumentar a base, a Foxbit me deu 30 reais pra abrir conta lá. Rapaz, aí eu comecei... A primeiro encontro de um ano de Foxbit, eu fui no Meetup e encontrei vários caras. Rapaz, aí me convenci. Peguei metade do que eu tinha e meti, velho. 2015. 2015. É. E hoje essa metade que você investiu, eu lembro que você falou, mas rendeu quanto? Porra, centenas de vezes, né? Centenas de vezes. E essa... Como é que você chama o nome? Mas é isso... 2015, era mais caro ou mais barato que agora? Mais barato, não? Pois é, tudo rendeu, porra. A questão é que o Bitcoin continua sendo um Bitcoin. O Bitcoin é uma poupança no investimento, não é isso? É, o ouro... E quando começou o plano real, o ouro era 10 reais o grama. Agora é mais de 320, não é isso? Se você vender o ouro, você vai pagar imposto de renda. Mas você não ganhou nada. Porque o ouro, inclusive, foi demonetizado. Tipo assim, a riqueza. E se você fizer uma conta de quantos reais foram impressos, você perdeu metade. Era pro ouro custar 600, 700 reais se fosse pra corrigir pelo aumento da base monetária. Você perdeu dinheiro, ainda vai pagar imposto, ou é perda do dinheiro? Você não vai pagar imposto? Você comprou o ouro de 10 reais. Aí você vai vender de 320. Teve lucro? Você vai pagar imposto sobre isso? Vai. Só que se você acabou de pagar o lucro, você não vai poder comprar o ouro que você tinha. Que lucro que você teve? Que o ouro, inclusive, foi pesadamente demonetizado nesse período, né? Perdeu, inclusive, o aumento da base, que é a inflação real, né? Então, o... Enquanto policial, você rodou o mundo que eu... Estudei, eu estudei bastante, estudei durante a polícia, estudei, fiz doutorado em São Paulo, fiz bastante estudo e cheguei a essa conclusão. Mas hoje em dia, na minha época, eu fiz um monte de curso fora, porque não existia curso como existe na internet hoje em dia, meu irmão. Até Bolsonaro tá vendendo curso agora, né? Qualquer um vende curso, né? Curso de quê? Hoje em dia, na internet, eu já acessei prêmio Nobel, acessível. O cara mais inteligente do Brasil, Rindenburg Melão, o cara mais inteligente da história do Brasil registrado. Você escreve pro cara, ele responde. E não é responder uma linha, não. Se você perguntar alguma coisa pro cara, ele responde em uma redação pra você, não é isso? Tipo, você tem acesso a prêmios Nobel hoje em dia de graça, né? Tem curso de graça de vários prêmios Nobel na internet, cursera e tudo, né? Eu fiquei curioso. O Bolsonaro tá vendendo curso de quê? Eu não consigo entender isso. Bolsonaro vendendo curso, Lula fazendo palestra... Não, Lula fazendo palestra é lavagem de dinheiro, né? Bolsonaro vendendo curso é tirando os últimos centavos da galera que ainda acredita que o cara vai fazer alguma coisa de útil pelo país, né? Então, coisas diferentes, né? Lula não precisa mais falar de palestra, já passou essa fase, não é isso ou não? Acho que já, ele não tá nem conseguindo falar. Ele tá falando igual eu tô falando aqui agora. Ele precisava, o cara, abrir a boca. Só que não é normal dele, né? Você acha que ele falou, Paulo? É capaz dele nem ter ido nessa palestra, não é não? Não sei, eu sei lá. Eu fiquei preocupado e você falou de um dos caras mais inteligentes. Você há de concordar comigo e pegar, sei lá, você se querer ser em grávida, me cessar, tira aí 30 pessoas inteligentes no Brasil e que são notadamente inteligentes que as pessoas sabem. Você tá nessa lista ou não? Eu não sei, eu não sei dizer. Não, mas tem os caras... É porque tem várias medidas. Você viu que o Raylan falou de você, não? Quem é Raylan? O que vendeu tudo aí, foi embora do país. Quem é Raylan, eu não conheço. Não conheço, não, né? Ele falou... Pô, um dos caras mais inteligentes que eu já ouvi falar. E ele é um cara... Mas aí tem vários tipos de inteligência, não é isso ou não? Tem os caras que são autistas, que não tem capacidade emocional, não é isso? E tem um cálculo absurdo, faz conta de cabeça, não é isso? Tem vários tipos de inteligência. É isso. Eu tenho erudição, eu estudei, não é isso? Tipo assim, eu geralmente falo sobre temas que eu passei muitos anos estudando, não é isso? Eu não inventei nada que eu tô dizendo. A maioria das coisas que eu tô dizendo foram escritas há 30, 40, 50 anos atrás, não é isso? Quando eu falo de pôneurologia, eu não inventei isso. Tipo assim, eu tive aula com o professor Olavo, que teve uma literatura toda referência sobre isso. Quando eu falo de ciclos econômicos, teoria austríaca, qualquer inflação, tipo, o cara vai lá, lê as seis lições em duas horas, ele vai entender o que eu tô dizendo aqui, não é isso? É isso. Tipo, eu não tô dizendo coisa que vem da minha cabeça, não é isso? Eu não criei as coisas que eu tô dizendo, não é? Inclusive, se você tá me vendo aí, você tem interesse de se aprofundar. O livro tá ditado de graça, de graça, bota lá, Bitcoin, Redpill. Tá no YouTube, você vai malhar, fazer o que você quiser e fica ouvindo, não é isso? Você vai fazer um evento também aqui, né, sobre Bitcoin? Rapaz, tem meetup quase todo mês aí. É todos os meses, né? Quase todo mês tem. O que hotel é? O próximo meetup que eu vou fazer esse mês é no... Era Satuba o nome do lugar, não era Satuba? Salvador? Não, era Satuba em São Paulo, não é isso? Meetup esse mês que eu vou participar vai ser na Era Satuba. É pra fazer o quê, velho? No mês de carnaval em Salvador, velho? No mês de carnaval em Salvador é engarrafamento, todo mundo só quer saber... O que é que quer saber de negócio de evento de Bitcoin no mês de carnaval, rapaz? O quê? A galera da polícia quer plantão extra, botaria a cachaça e ganhar dinheiro. Ou ganhar dinheiro, montar um negócio, tem esquema de vender. Ninguém quer saber de negócio de meetup, pensa aí. Salvador, o bando só começa uns 15 dias depois do carnaval, não é não? E passou a ressaca, né? Oh, não é? A cidade vai entrar e ficar todo mundo com a garanta inflamada igual a você, um mês, não é isso? Fudido. Hein? Fudido. Não, depois do carnaval acaba... E todas as doenças, não é isso? Tudo, meu irmão. Piolho, ó... E na época da pandemia, o povo se preocupou. A pandemia tava pipocando já lá no Oriente. E a galera aqui, porra nenhuma, vamos curtir carnaval. Você lembra, teve um barco, foi muito interessante nessa época da pandemia. É. Teve um cruzeiro de idosos. Um cruzeiro de idosos. Qualquer doença, a maioria das doenças, quando começa a se espalhar, as cepas mais agressivas que matam mais, elas são as que se espalham menos, não é isso? A que mata menos, o cara vai sobreviver mais e vai espalhar mais a doença. Isso é uma coisa lógica, não é isso? É a tendência. Vai ter. Vai ser tão agressivo. A tendência é que... Inclusive, foi o que aconteceu com o Covid. Cada cepa, geralmente, ela se espalhava mais e matava menos, não é isso? Uma das primeiras cepas, da inicial logo, tinha um navio, né? Que eram só idosos. Era um cruzeiro de idosos, gente de 60 a 80 anos. Quantos por cento do pessoal do cruzeiro? Não tinha nenhum protocolo de tratamento. Não tinha balão, ninguém foi entubado. Pesquisa aí quantos por cento dessa galera morreu. Pois é, com jovem era 10 vezes menos, não é isso? 10 vezes menos e com criança, 100 vezes menos, né? O... Quer fazer alguma pergunta? Não, pode... Tá aí, eu tô com a lista aqui. Foi o homem que mandou. Você já foi monarca algumas vezes, né? Monarca que tá morando fora do país. Inclusive, eu acertei a saída dele por duas semanas, não foi? Eu ia chegar aqui, não sei o quê. Ele agora tá começando a ler pensamento. Não, mas teve várias coisas que eu falei que aconteceu, né? Caramba, rapaz, ele falou, aconteceu. Aí eu ia fazer essa pergunta, mas já que você respondeu... Como é que veio isso na sua cabeça? Você disse, cara, venda tudo, passa embora. Não era lógico pra todo mundo que ele ia se lascar, não? Tá lógico agora que aconteceu, Renato. Não, o cara dando o teste, tá xandão, desobedecendo o cara diariamente? É, desobedecer... Se você receber uma ordem de xandão, você vai desobedecer? Ordem judicial... Ou se você discordar, você sai desse país e vai pra outro, não é isso? Não é isso que é o conselho correto? Mas ainda pegaram o dinheiro dele. Jesus... Cadê José? Cadê a imagem de São José? O meu menino Jesus teve que fugir? Ele deu testa a Herodes ou ele caiu fora? Fugiu pro Egito. Pois é, Elias não teve que fugir também? Pois é. O Êxodo não é a libertação pela fuga? Acontece dezenas de vezes na Bíblia. Você vai dar testa em Herodes? Você vai dar testa no faraó? Se você tá no lugar... Fala, eu falei aqui do coordenador. Se eu estiver trabalhando com o coordenador e não concordo, eu vou me picar. Ah, não quero impor minha presença onde eu não sou bem-vindo, não é isso? Hein? Exato. Você quer impor sua presença onde você não é bem-vindo? Não, não. Não me cabe. Simplesmente saio. Monarca era bem-vindo? As contas do cara estavam bloqueadas, ele estava proibido, ele estava retirado do YouTube. O que o cara ia fazer aqui no Brasil? Estava procurando ser preso. Outras pessoas foram presas antes dele. Foi preso de gente no exterior, bismarca, porrada de gente. Não foi? No Paraguai, inclusive. Ou não? Ele não apenas tinha que sair, como sair e buscar asilo político. Acho que foi exatamente o que ele fez, pra não ser preso fora, como outros já foram, não é isso ou não? Como é, não é? Eu estou aqui, tem uma galera que foi presa aí, ficou aleijada na cadeia, não é isso? Depende de onde também o cara estava, né? Porque, assim, teve dois casos aí que, na verdade, eles não foram presos. Não, foram dois casos, acho que três casos. Que foi o Constantino, Figueiredo e o... Figueiredo quase foi preso, bicho. Nos Estados Unidos ele teve que gastar muito dinheiro com advogado pra não ser deportado, né? Figueiredo? Figueiredo quase foi preso. Você tá falando de Alan, não? Não, Figueiredo quase foi preso. Foi primeiro, inclusive. Caras pediram, inclusive inventaram o... Como é que chama? Crimes econômicos e tal. Inclusive um empreendimento aí que, salve em gana, ele era sócio de Trump aqui no Rio de Janeiro. Caras inventaram um negócio pra trazer o cara pra cá. É. Aí ele gastou uma grana lá com advogado e tal e segurou. Entendi. Essas coisas que você fala, você nunca foi processado, não? Alguém nunca perturbou, não? Já fui processado por apologia ao crime por causa de um vídeo. Um corte, os meninos... A maioria desses cortes aí, eu nunca fiz corte nenhum meu. É, saca... É mesmo? Eu nunca fiz corte nenhum meu na minha vida. Inclusive tem uma molecada aí que ganha... Tem canal. Os caras ganham 5, 6, 7 mil reais por mês de... Ganha... Eu não tenho perfil em TikTok. Eu não tenho perfil em Kuai. É Kuai, não é isso? É. Você tá perdendo dinheiro. Pois é, eu tô deixando dinheiro na mesa igual a Vinícius. Eu gosto de deixar... Esse dinheiro eu gosto de deixar na mesa. Eu não quero ter perfil em Kuai, TikTok e nada disso. Esse dinheiro eu deixo pra galera. Eles tão trabalhando de graça pra mim, não é isso ou não? Não, verdade. Hein? Pra você que não tem rede social... A gente acha na rede social. Eu prefiro vender o curso... Se você quiser interesse, bote aí na Hotmart, Bitcoin, Blackpill. Vender o curso de autocustódia. E esses meninos, inclusive, ganham dinheiro como afiliado, não é isso? Eu prefiro vender o curso lá de 300 contos que eu ensino o cara... Ah, por exemplo, chegar à polícia federal, chegar ao vagabundo em sua casa e não tomar um centavo seu do que ficar ganhando dinheiro pra fazer corte, não é isso? Que é uma rede social vagabunda dessa. Hoje mesmo o Instagram me derrubou. Me derrubou. Me derrubou. Eu tive que recorrer naquele negócio lá pra voltar. É isso. Esses perfis de rede social. Eu fiz a postagem anunciando ele. Te marquei. Depois procurei o perfil. Não achei. Não achei. Não entendi. Você acha que eu vou ter perfil em rede social daqui a um ano? Nenhum de nós vai ter perfil em rede social daqui a cinco anos. Entra na sombra. Pois é. O que fizeram com o Costantino, com o Vigueiredo. Pois é, só que essas pessoas se soubessem a mexer com Bitcoin e tivessem produzindo conteúdo no nosso TR, não teriam doxado as pessoas que doam pra eles. Na hora que você pede um superchat aqui, você tá dando 30% do dinheiro pro vagabundo, não é isso? Isso. Pois é. O superchat você não vai pagar nada a ninguém se você não quiser, né? E daí você não tem nada desse nome aqui no Brasil. Não consignado no meu nome, né? Uma tatuagem. Não, isso não. Não, consignado é uma tatuagem, o serviço, o servidor público fala que aquilo ali é uma tatuagem, né? Marca você, você tenta tirar... Não, consignado não sai nunca. Só paga na hora que você quiser, né, não? É, mas como? Se não tem como pagar. Vai pegar outro. Se não te cair dinheiro. Tô pensando, inclusive, em aumentar o meu consignado mesmo. É mesmo? É, baixou a Selic, não baixou? Tá na hora do... Como é? Portabilidade, não é isso? Portabilidade. Portabilidade. Mas é sério, meu. Vocês recebem gás lá, CS, tudo? CS, você recebe o gás de pimenta? Pô, se você utiliza isso no... O AC e o UCS. É isso, o AC é pimenta. O AC é pimenta. Que ele é pior do que o UCS. Rapaz, o UCS é neurotóxico. Depende da situação. O OC, você continua... CN e OC, você continua raciocinando o normal. O CS, não. Às vezes você tenta mover o braço, você move a perna, né, na quantidade do UCS. Você começa a entrar em confusão mental, né? A pimenta, por mais que lhe agonia, o CN, o gás lacrimogêneo e a pimenta, ele não interfere no seu pensamento. O CS, sim. O exército não pode usar isso. Isso tá lá como... Como é que chama? Arma química, né? O CS é arma química, pimenta não. A gente usa direto isso. Porque tem efeito neurotóxico, né? Você causa confusão mental e tal, né? O ideal é aquele que vende nos Estados Unidos, que é 4 em 1, né? Tem CN, pimenta, CS e a tinta ultravioleta, né? Você mete no vagabundo. Inclusive, se sua mulher meter no vagabundo, você sai na rua com a luz ultravioleta. E o cara, três dias depois, a roupa ainda brilha no varal, né? Você já viu isso? Não. Vende muito nos Estados Unidos o CS com a luz, a tinta ultravioleta. Você tá pintando o cara, ele não tá vendo. Depois de dois dias, você joga a luz ultravioleta e fica... Poxa, você diz, esse foi esse vagabundo aqui, não é isso? Não é porreta isso? Será que a gente vai receber isso algum dia aqui? É isso? Hein? É baratinho, velho. Isso nos Estados Unidos custa 5 dólares, 10 dólares, velho. Com 50 dólares, você compra um engradado disso. Você pode ter, se você comprar agora, duvido que o Estado vai contar isso aí. Pois é. Pois é, no meu último local de crime, ninguém tinha. Não é eu que não tinha, não. É ninguém tinha. A, como é que chama? A PM não tinha, não é isso? A USI não tinha. Não tinha, ninguém tinha, não é isso? E tinha um cachorro lá. Eu vou fazer o que com um cachorro? Diga aí. Eu vou meter um tiro no cachorro, num pitbull? Hein? Eu vou ficar esperando o pitbull pra ver se ele vai sair ou se ele vai comer o defunto? Não. E aí